Fala pessoal, seguinte, eu tô aqui ó, no posto de gasolina, aqui tem um sinal, tá, de trânsito, e aí eu parei no sinal, mas me deparei com esse jovem, jovem senhor aqui ó, chega mais pra cá, por favor. Tudo bom, meu amigo? Bem, graças a Deus. Qual é seu nome? Antônio Ferreira de Lima. Antônio Ferreira de Lima, posso te filmar, velho? Pode, não tô babando não, graças a Deus. Você tá vendendo aqui docinhos e balinhas? Não, menino de doce, bala, cocada. Que idade você tem, meu querido? 62, vou fazer 63. 62, e não tem aposentadoria ainda? Não recebe nenhum tipo de benefício? Nada. Nada? Nada. Porra, rapaz, é difícil ir num calor desse, em pleno carnaval, você num sinal de trânsito desse, vendendo. Quais são os preços aqui que você tem? De 1 real até 2 real. De 1 real até 2 reais. O que que é de 2 reais? Essa balinha Mentos aqui, a quanto você vende a casa? 2 reais. 2 reais cada um. Gente, você sabe por que que eu tô entrevistando aqui o meu amigo? Que é o seguinte, o que eu reparo em todos esses senhores que estão aqui, crianças que estão vendendo balinha no sinal, é que muita gente fecha o vidro na cara da pessoa. Às vezes o cara é um advogado, é um médico, ganha seus 30, 40 mil por mês. Ele poderia estar roubando, poderia estar fazendo mal a outras pessoas, mas não, tá aqui, debaixo de um sol. Vendendo balinha a 1 real, gente. 1 real, tá? 2 reais uma caixinha de Mentos. Custa alguma coisa as pessoas ajudarem? Não custa nada pessoal, vamos ter empatia. O rapaz aqui, ó, maior alegria do mundo, maior felicidade. Felicidade não tá no dinheiro, felicidade tá ali, ó, no sorriso do rosto dele. Não é verdade? Quanto você me vende uma balinha dessa aqui, Mentos? 2 reais. 2 reais. Vamos lá. É, me dá 10. 10? 10. 10, qualquer uma. Quantas coisas de conta? Não, me dá 10 aí, conta 10. Eu poderia, é, pra aparecer, porque a intenção do meu vídeo não é aparecer, é abrir o coração, é abrir o coração de vocês, tá? Então fazer com que vocês entendam, tenham mais empatia, tá? Com nossos semelhantes, é, eu vou, eu vou comprar 10, eu poderia comprar tudo que ele tem, mas eu não sou rico, então eu vou ajudar da maneira que eu posso, que cada um ajude da maneira que possa, tá? Então dê quanto aí, meu amigo? Dá 20 reais. 20 reais, tá aqui, ó, ó, meu celular não tá muito bom, tá aí, 20 reais. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar só uma, porque eu não preciso, eu vou pegar duas, um pra mim, e um pra minha esposa, e vou devolver oito pra ele vender, e com esses 20 reais, que ele compra um leitinho, um pão pra levar pra casa. Tá certo, pessoal? É assim que a gente deve ajudar aqueles que estão correndo atrás, que estão trabalhando, que não fazem mal a ninguém. você que fecha o vidro na cara de um homem desse, eu quero ver você fechar o vidro na hora que um bandido encostar o revólver no teu vidro, você vai abrir e vai entregar tudo que tem. Entenderam? Então, vamos abrir o vidro e vamos ajudar aqueles que estão trabalhando, não dar mole pra bandido. Tem que dar mole pra quem tá ralando aqui, ó, no meio do sol, num sinal de trânsito aqui, ó. Vocês estão vendo? É aí, ó, num sábado de carnaval. Meu amigo, foi um prazer te conhecer. Deus te abençoe, que te ilumine, te dê muita saúde, paz e Deus te abençoe, tá bom, meu amigo? Fica com Deus, viu? Boa sorte pra você. Deus te abençoe, seja um homem muito abençado. Já sou, por isso que eu abençoo as pessoas também. Grande abraço, meu querido. É isso, pessoal, tá vendo? Custou alguma coisa? Quanta gente gasta 20 reais em uma cerveja? Vamos lá pro próximo, vamos ter empatia com o ser humano, tá bom? Era isso, essa é a mensagem de hoje pra vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.